Um curto circuito pode ter sido a causa de um incêndio na madrugada desta segunda-feira, dia 4, na rua Antônio Bombassaro, no Martelo. As chamas teriam iniciado em um ventilador de uma clicheria que funciona no local. Com o calor, o alarme de segurança foi acionado e o fogo constatado por um vigilante, que acionou os bombeiros voluntários. Rapidamente, os combatentes chegaram ao local e controlaram as chamas.